Olá, me chamo Henrique Araponga e vou apresentar o meu projeto PIBIC. E o tema foi Interação entre quitosano em fonte de ácidos graxos e insaturados sobre o balanço de nitrogênio e síntese de proteína microbiana em vactas e lactação. O professor orientador foi o professor Dr. José Esla de Freitas Jr. Falando um pouco sobre a dieta do projeto, foi utilizado uma suplementação lipídica, que é tradicionalmente usada na alimentação de ruminantes, aumentando a densidade energética da dieta e reduzindo assim o incremento calórico. Ela modifica também o perfil de ácidos graxos tanto da carne quanto do leite. Os ionóforos também foram utilizados, são utilizados há mais de 50 anos para modulação ruminal, melhorando assim o desempenho dos animais. Outro produto utilizado foi a quitosano, que é o biopolímero biodegradável não tóxico obtido pela reação da desacetilação da quitina e meocalina. Ela é extraída do exoesqueleto de crustáceo e trata-se de um produto de baixo custo, por ser um subproduto da indústria alimentícia. O objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da utilização de quitosano associada a diferentes fontes de ácidos graxos e insaturados sobre o balanço de nitrogênio e síntese de proteína microbiana em vactas e lactação. O local de realização do experimento foi a fazenda experimental de Entre Rios, no setor de grandes ruminantes pertencentes à UFBA, e o experimento conduzido após aprovação no Comitê de Ética para o uso dos animais. Foram utilizadas 5 vacas, gessa e canulados no rumo, com peso corporal de aproximadamente 450 kg, com a média de dias em lactação de 150 dias. O delineamento experimental foi um quadrado latino 5x5, contendo 5 diferentes dietas. A primeira dieta foi do grupo controle, a segunda dieta foi o óleo de soja, a terceira dieta foi do grupo grão de soja, a quarta dieta foi do óleo de soja mais a quitosana, e a quinta dieta foi o grão de soja mais a quitosana. Foram avaliados na coleta de urina o balanço de nitrogênio e a síntese de proteína microbiana. Como falado anteriormente, foi avaliado o enquadrado latino 5x5, contendo 4 contrastes. O primeiro contraste testou o efeito da suplementação do grupo controle versus os outros grupos. O contraste 2 testou o efeito da quitosana em relação ao óleo de soja mais o grão de soja versus o óleo de soja com a quitosana mais o grão de soja com a quitosana. O contraste 3 testou o efeito da fonte de ácidos graxos, ou seja, o óleo de soja versus o grão de soja. E o contraste 4 testou o efeito da interação entre a quitosana e a fonte de ácidos graxos, que seria o óleo de soja e a quitosana versus o grão de soja e a quitosana. Em resultado, podemos observar que houve diferença entre a dieta controle em relação a demais dietas Em relação ao nitrogênio ingerido O contraste 2, houve diferença entre as dietas óleo de soja mais grão de soja Versus o óleo de soja com a quitosana mais o grão de soja com a quitosana Também em relação ao nitrogênio ingerido E o contraste 4, houve diferença entre a dieta óleo de soja com a quitosana Versus o grão de soja com a quitosana Na quantidade de nitrogênio ingerido e nitrogênio excretado Em relação a síntese de proteína microbiana Houve diferença entre a dieta controle em relação a demais dietas Em relação a quantidade de elantoína Assim como este estudo, outros pesquisadores avaliaram os efeitos da inclusão de fontes de ácidos graxos E ou quitosana no balanço de nitrogênio e na síntese de proteína microbiana em bovinos Gandra, Paiva, Dias e Zanferrari, seus respectivos trabalhos, observaram diferentes resultados observados nas variáveis avaliadas Nos efeitos conhecidos da quitosana no ácido dos graxos e insaturados no metabolismo ruminal Tanto na síntese de proteína microbiana quanto no balanço de nitrogênio A conclusão do nosso trabalho foi que a inclusão de fontes de ácidos graxos e quitosana Altera a quantidade de nitrogênio consumido de vacas em lactação Apesar disso, nas doses de inclusão avaliadas Não são suficientes para promover mudanças no balanço de nitrogênio dos animais De forma geral, a inclusão de fontes de ácidos graxos e quitosana Altera, não promove alterações significativas nas concentrações de derivados de purina no leite na urina Reduzindo assim a eficiência da síntese de proteína microbiana e purinas totais em bactas em lactação Gostaria de agradecer o apoio à UFBA, ao CNPq e ao PBIC UFBA Obrigado